Pulseira de Prata, apoio, Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770, Oral Únique, por você, sempre o melhor. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770, Oral Únique, por você, sempre o melhor. Falou, meus amigos trabalhadores rurais, minhas amigas dona de casa, taxistas, mototaxistas. Vamos nessa, porque a partir de agora o couro vai comer, o chicote vai estralar e, claro, eu chego com muita informação do setor policial para você. E você, claro, pode participar com a gente para ter esse bate-papo gostoso, esse tete-a-tete aqui comigo até uma da tarde. Pode colocar o nosso WhatsApp, bora você participar, manda sua self, 99273-2760, 99273-2760, para você participar comigo. E, claro, você que está aí pelo rádio, você que está também pela TV, você pode acompanhar a nossa programação pelas nossas páginas, as nossas fanpages. Está aqui, ó, Cultura TVC e JP News, MS. E como é bom saber que você está no meio de nós, como é bom saber que você está aí do outro lado da telinha, sempre comigo, juntinho. Pega a cadeira, arrasta a cadeira, põe mais lenha para queimar, põe aí mais uma mistura no seu prato, porque eu cheguei e cheguei para deixar você bem informado, tá? E, olha, o nosso pulseira de hoje tem muita notícia policial e eu já começo, já chego trazendo o que você vai acompanhar, os destaques de hoje no nosso programa, tá bom? Porque aqui é assim, é sem blá blá blá, é sem mimimi, a notícia é levada a sério para você e do outro lado da telinha, para você e do outro lado do rádio, tá bom? Olha, a Polícia Federal de Três Lagoas cumpriu o mandado de busca e apreensão em uma operação denominada Numus Baru. Daqui a pouquinho você vai saber um pouquinho mais sobre essa operação, de um acidente envolvendo uma carreta bitrem-tanque e um carro de autoescola, chamou a atenção de quem passava ali pela Avenida Júlio Ferreira Xavier, antiga Ponta Porã. O que aconteceu ali? O que ocasionou esse acidente? Já, já você vai conferir aqui no nosso pulseira, tá bom? E a polícia realiza mais de quatro prisões, isso lá em Paranaíba, nas últimas 48 horas. Tá aí, ó, a Força Tática trabalhando bastante no 13º Batalhão, ó só, dinheiro, tem drogas, tem celular. Daqui a pouquinho o Jean vai trazer essas informações pra gente ao vivo, direto de Paranaíba. Todos os detalhes, você vai acompanhar agora, pulseira de prata está no ar, chega mais. Olha, a gente já começa destacando pra você porque a Polícia Militar prendeu em flagrante um homem por violência doméstica. E como tem crescido os casos de violência doméstica aqui em Três Lagoas, né? O autor, ele descumpriu uma medida protetiva, invadiu o apartamento da ex-mulher e acabou agredindo ela no final da tarde de ontem, lá no Novo Oeste. O Alfredo Neto chega trazendo as informações, põe na tela do pulseira, vamos lá. Um homem de 27 anos foi preso por violência doméstica e também por descumprimento de medida protetiva após tentar agredir a esposa e invadir o apartamento dela no residencial Pavão, no conjunto habitacional Novo Oeste. Por volta das 5h20 da tarde de ontem, a Polícia Militar foi chamada pra comparecer no local onde a mulher, por telefone 190, estaria falando que o ex-marido teria ido até a casa dela e estaria tentando invadir o local. Ao chegar no apartamento, o policial encontrou o autor de 27 anos e deu voz de prisão pra ele. A mulher explicou que minutos antes dele chegar à residência, ele estaria enviando mensagem de WhatsApp ameaçando de morte, que depois de enviar as mensagens, ele bateu na porta. Com medo de furto, a mulher teria instalado na frente da porta de blindex uma grade, o que impediu que o autor invadisse o apartamento e agredisse a mulher. Mas mesmo assim, ele ainda teria conseguido, com o braço, puxar o cabelo da mulher, a qual ficou a marca no braço dela e na nuca. A mulher manifestou o desejo de representar criminalmente contra o ex-companheiro e o homem foi preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva, lesão corporal e também por violência doméstica. A mulher espera que agora, no presídio de segurança média, aguardando por audiência de custódia, o homem deu um pouco de tranquilidade para ela. Aquilo que eu falava no início, como tem crescido os casos de violência doméstica, não só em Três Lagoas, mas em toda a nossa região. O cabra vai lá, se acha o bonzão, acha que é o bambambam, acaba agredindo a mulher. E aí, meu querido, a maioria dos casos acontece o seguinte, a polícia chega no local, mas o camarada, o bonzão aí, o machão, já não está mais lá. E aí a polícia tem que ter todo um desdobramento, todo um trabalho para tentar encontrar esses indivíduos. Mas, na maioria das vezes, a polícia encontra e a polícia prende esses camaradas. É aquilo que eu venho falando, briga doméstica. É o seguinte, não deu certo, meu querido? Você que está me acompanhando agora, você, meu senhor, minha senhora, está passando por uma crise de relacionamento aí ou algo do tipo, não está dando certo. É melhor separar, é melhor cada um ir para o seu lado, para não ser destaque aqui no pulseiro de prata, como vem acontecendo. Desde quando a gente chegou com o pulseiro aqui, assumimos o pulseiro, e o que mais a gente tem noticiado aqui é informação sobre isso, né? Nesses casos de violência doméstica, que cresceu e cresceu demais aqui em Três Lagoas. Conselho, conselho, é que é o seguinte, né? Conselho, se fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Mas eu dou um conselho para você, dona de casa, você, meu senhor, minha senhora, que está assistindo agora, está com um problema aí, né? Está brigando muito, procura conversar, é conversando que se resolve. Se não resolver na conversa, você para, é o melhor meio. A violência, ela não vai levar a lugar nenhum. E isso que a gente tem visto muito aqui em Três Lagoas, nesses casos onde o rapaz vai preso, ou até a própria moça também, a agressora vai preso, então não compensa, né? Então, pensa nisso. E na manhã de ontem, a Polícia Federal de Três Lagoas cumpriu um mandado de busca e apreensão em uma operação denominada NUMUSBAR. A investigação foi sobre os desdobramentos de diversas apreensões de nota falsa aqui em Três Lagoas. Inclusive, nós trouxemos essa informação, acho que foi no começo desse mês, de que os comerciantes aqui de Três Lagoas estavam preocupados porque houve um aumento no número de distribuição de notas falsas. E a informação que a polícia tinha é que um morador aqui de Três Lagoas seria o responsável por essas distribuições durante o cumprimento desse mandato aí. Foram apreendidos aparelhos celulares, bem como também documentos com anotações que indicam que esse investigado realmente comercializava essas cédulas pela internet. O suspeito foi ouvido e liberado. Os objetos foram apreendidos, na verdade, passarão por exames periciais e análise da equipe de investigação. Caso seja indicado que esse homem é o responsável, ele poderá responder pelo crime de moeda falsa com pena de até 12 anos de cadeia. Nós trouxemos essa informação aqui no Pulseira, inclusive. E aí a polícia, desde aquela época, já vem investigando para tentar saber quem é o possível autor ou a possível autora que estaria distribuindo essas notas aqui em Três Lagoas. O fato é que, quando entra uma nota falsa, principalmente notas de 200 reais, então eu chamo a atenção para você, meu amigo comerciante, você, meu amigo do comércio aqui de Três Lagoas, de toda a nossa região, fica ligado, tem os procedimentos para você saber se a nota é falsa ou se a nota não é. Fato é que, entra a nota falsa, na correria muitas vezes, você vai lá, você pega a nota, você dá o troco, vai faltar no final do dia. É complicado, duzentão, meu querido. Não é fácil, não. A polícia federal já vinha investigando e agora a casa caiu para esse morador aqui de Três Lagoas. Vamos falar de coisa boa, vamos falar agora do Hospital Cacemes. Roda o BT, vamos lá. O coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919-1190. Muito bem, está aí para você o Hospital Cacemes, aqui em Três Lagoas, de Três Lagoas para todo o estado do Mato Grosso do Sul. Olha, um homem foi preso pela segunda vez em cinco dias por tráfico de drogas. Isso em Paranaíba. É o tal do figurinha carimbada, né? A gente conhece esse tipo de situação que vem acontecendo bastante também. O cara vai lá, o cara pratica o furto, pratica o crime, é preso. Aí o cara é solto de novo. Aí o cara vai lá, pratica outro furto, é preso, é solto de novo. As nossas leis, as leis do Brasil são defasadas. Inclusive, a polícia realizou mais quatro prisões por tráfico de drogas lá em Paranaíba, nas últimas 48 horas. O Jean Martins chega trazendo os detalhes, põe para mim na tela do Pulseira. Vamos lá. Olá, muito boa tarde a você que acompanha o Pulseira de Prata. Boa tarde, Rodrigo. Olha, segundo consta, equipes da Polícia Militar realizavam operação de fiscalização e patrulhamento na região central da cidade, por volta das 20 horas de ontem, momento em que os agentes avistaram a motocicleta Honda CGFan 125 e o condutor, um homem de 48 anos, ao visualizar as viaturas, se demonstrou bastante nervoso e começou ali uma tentativa de fuga, a fugir ali da abordagem, sendo acompanhado e abordado em seguida. Após revista pessoal, os policiais localizaram uma porção de crack, que pesou um total de 10 gramas. Dentro de sua carteira, os policiais localizaram cerca de R$ 287,00 em dinheiro, fracionado em notas trocadas, característica do comércio de entorpecentes. Acrescenta os agentes que, na data do dia 21 deste mês, conforme boletim de ocorrência registrado no sistema da polícia, o mesmo autor foi flagrado praticando o comércio de entorpecentes. Diante dos fatos, o homem de 48 anos, a droga e a motocicleta utilizada para a renda de drogas foram encaminhados até a primeira delegacia de polícia civil para as providências cabíveis. Olha, Rodrigo, esta foi a quarta prisão por tráfico de drogas na últimas 24 horas aqui em Paranaíba. Na última segunda-feira, por volta das 18 horas, a equipe de Força Tática da Polícia Militar, após receber denúncia anônima, realizou a prisão de um homem de 33 anos. Na residência, foram apreendidos maconha, crack, dinheiro e aparelho celular sem procedência. É a residência no mundo do crime, né? A gente fala muito aqui no Pulseira sobre isso, o cara vai preso, o cara é solto, aí o cara não tem o que fazer, trabalhar não vai. Tem emprego fixo? Não tem, porque quem segue a carreira, vamos dizer que é uma carreira do mundo do crime, não quer trabalhar. Porque o dinheiro vem fácil. Não é assim que eles acham? É, o dinheiro vem fácil. Só que eu vou dizer um negócio pra você, no mundo do crime você tem duas saídas. Mas, você, meu amiguinho, que tá me assistindo nesse momento, porque eu sei, né, que o Pulseira, ele é muito, tem uma audiência muito grande aqui em Três Lagoas, né? Então, você, meu amiguinho, que tá assistindo nesse momento, você que de repente tá no mundo do crime, são duas alternativas. Cadeia ou prisão. Cadeia ou, na verdade, cadeia ou morte. E aí, eu te pergunto, você ainda vai continuar nesse mundo do crime? Não dá, né? Vamos mudar de vida, né? O cara aí, ó, reincidente, foi preso, a polícia soltou, foi preso, as leis soltaram. Aí, o cara voltou a praticar fute de novo, foi preso de novo. Aí, chega lá na delegacia, pô, chega na delegacia e o cara fala assim, de novo, moço? Você aqui, de novo, você não quer mudar, não? Não, não quero mudar, não, porque essa é a minha carreira, eu sou profissional do furto, eu sou profissional do roubo. Aí, não, né? Aí, não, né? Aí, não dá. Ó, vamos pro intervalo comercial, rapidinho, a gente volta já já com mais informações para você aqui no nosso Pulseira de Prata e você não sai daí. Te espero já. Pulseira de Prata Panorama Materiais de Construção, a opção ideal para a sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui, Avenida Olinto Mancini, 3770, telefone 3521-1684. Agora, o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança pra você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919-1190. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo, não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Simbora, estamos de volta com a nossa pulseira de prata. Hoje, quarta-feira, meio de semana, hein? Olha, desejo a você uma ótima quarta-feira. Que Deus abençoe você, os seus projetos, tudo que você almejou pra ontem, que você não conseguiu realizar, que você realize hoje. E, ó, deixa eu falar pra você, meu querido, você pode participar com a gente, tá? Pode colocar aqui o nosso zap, Matheusão, pra que o pessoal participe conosco. Você manda a sua mensagem, eu vou responder você no ar, até 99273-2760. Vou devagarinho, o pessoal que tá no rádio, ó. Ó, 679-9273-2760. Tudo certo aí? Tudo bom? Tudo beleza? Tudo bom? Beleza? Tô, 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 tô. Ó, participa com a gente, manda sua selfie, manda sua mensagem. Pra nós é muito importante ter a sua participação aí do outro lado do rádio, ter a sua participação aí do outro lado da telinha, tá bom? Vamos nessa. Vamos seguindo com a pulseira. Olha, ó, aqui no pulseira, você que assiste a gente, você que todos os dias tá aqui com a gente ligadinho, você sabe que nós já trouxemos muitos golpes através da internet, onde as pessoas são vítimas, as pessoas clicam em links maliciosos, que de repente não sabem, e aí acabam sendo vítimas de golpes, né, de clonagem, de WhatsApp, enfim. Olha o que aconteceu. Golpistas utilizaram o site do Detran do Mato Grosso do Sul pra aplicarem golpes pela internet, é isso mesmo que você tá vendo, eles clonaram, clonaram o site, e aí as pessoas entravam nesse site clonado e aí acabavam, né, tendo problema. Eu trago pra você essas informações e atenção, hein, nessa matéria que eu vou soltar agora tem algumas dicas pra que você não seja a próxima vítima. Acompanhe só. Basta uma navegada despretensiosa nas redes sociais para encontrar anúncios de produtos que vão de veículos a eletrodomésticos. Em geral, os preços são bem atrativos, mas como saber se o produto existe mesmo ou não? A dúvida surge porque uma modalidade de crime digital está crescendo e chamando a atenção nos últimos meses. É a invasão de redes sociais e sites governamentais. Segundo o coordenador do curso de controle e automação do IFMS, Vladimir Piccolo Barcelos, depois que os perfis são hackeados ou clonados, os criminosos passam a fazer anúncios e aplicar golpes nos seguidores. Uma das dicas para não se tornar a próxima vítima desses golpistas é que o usuário fique ligado principalmente no endereço dos sites que são utilizados. Primeiramente, o usuário tem que prestar atenção no link do endereço que você está acessando. Normalmente, o DETRAN tem o endereço oficial que termina como .ms.gov.br e esses sites falsos normalmente tem um endereço totalmente diferente, que pode até ser um pouco parecido, mas não é um endereço oficial. Então, prestar atenção no endereço é a primeira parte para você tentar não cair nesse golpe. Uma segunda etapa também que o usuário pode prestar atenção é evitar clicar em links. Normalmente, esses links são mandados pelos golpistas por meio de mensagem de texto, WhatsApp, e-mail. Então, evitar clicar nesses links e sempre que precisar acessar esses serviços, o usuário digitar o endereço corretamente para evitar que você seja redirecionado para esses sites falsos. Somente no ano de 2021 foram mais de 4 milhões de tentativas de fraudes no Brasil, segundo dados do Serasa Experian, um aumento de 16,8% em relação ao ano de 2020. Isso quer dizer que a cada 7 segundos há uma tentativa de fraude no país. O DETRAN do Mato Grosso do Sul foi uma das instituições vítimas do golpe. De acordo com o diretor de tecnologia da informação da instituição, Robson Alencar, os golpistas clonaram o site oficial e a denúncia teria chego por meio de um condutor que procurou uma agência do órgão no interior na tentativa de receber a carteira nacional de habilitação que, segundo ele, havia sido renovada pelo site. Nós tomamos conhecimento essa semana que a nossa página de serviços, nosso portal de serviços foi clonado e dentro dessa página clonada é um link direcionando para serviços maliciosos que causam prejuízos à população. No caso aqui, uma renovação de CNH que não teve validade nenhuma, o cliente provavelmente pagou por esse serviço e quando foi o DETRAN retirar sua carteira não tinha nenhum processo aberto, não tinha nenhuma carteira a ser retirada. De acordo com ele, o DETRAN-MS possui uma central de relacionamento e uma ouvidoria para tirar todas as dúvidas referentes aos serviços prestados. Qual é a dica importante, qual é a maneira de você se comportar diante dessa possibilidade? Primeiramente, é você se informar no órgão competente se esse serviço é oficial. Você pode usar a nossa central telefônica, ligar na nossa ouvidoria ou em qualquer agência do DETRAN para se informar se isso é válido ou não. Outra dica importante, eu acho que é a mais importante, é você saber onde essa página está hospedada, qual é o domínio que ela está hospedada. Os domínios oficiais do governo, eles têm os prefixos oficiais. www.meudetran.ms.gov.br www.detran.ms.gov.br Os órgãos oficiais têm ms.gov.br Se for um domínio diferente deste, do tipo .com, é fake. Então, deve-se atentar a isso para que não ocorram novos prejuízos e novas tentativas de golpe. A gente fala bastante sobre isso, até para conscientizar você que está do outro lado da telinha acompanhando a gente, você que está do outro lado do rádio também, sobre os cuidados que você tem que ter. Porque, se até os sites do governo, tanto estadual quanto federal, os caras estão conseguindo clonar, você imagina o que esses caras não podem fazer. Então, você que está me assistindo neste momento, não sai clicando em qualquer link, procure a fonte oficial. Nesse caso do Detran, vá até o Detran, se tem um destacamento na sua cidade, vá até o Detran, vá pessoalmente, pergunte o que tem que ser feito. Porque, muitas vezes, são sites muito semelhantes ao site original. E a pessoa, como está precisando do serviço, ela vai utilizar. E aí, o que acontece? Ela acaba caindo em golpe. Nesse caso, ou em outros casos também, a pessoa até deposita o valor do serviço. Você diz, vou tirar a carteira, tem uma taxinha ali para você fazer os trâmites. Aí, a pessoa deposita. Sendo um valor alto, um valor menor, vai sair do bolso. E para você restituir esse dinheiro, talvez não aconteça. Então, tome cuidado. Tanto você no WhatsApp também, clicar em links, você que costuma utilizar o celular para fazer esse tipo de serviço. Toma cuidado, porque o WhatsApp hoje é assim. Você recebe tudo quanto é tipo de informação, links, você recebe. Então, é importante você ficar atento. Toma cuidado para que você também não possa ser a próxima vítima. E para que você não entre nesse índice de vítimas registradas, não só em Três Lagoas, mas em todo o estado e também em todo o Brasil. E olha, um caso curioso que chamou a atenção na tarde de ontem, aqui em Três Lagoas. Um acidente envolvendo uma carreta bitrem. Essa carreta que você vai vendo aí, ela acabou batendo ali em um carro. Você que está acompanhando a gente pela TV, você está vendo algo estranho aí? Você está vendo algo estranho? Presta atenção. Isso aí foi no bairro Sete Sul, na tarde desta segunda-feira. Olha, o acidente em si chamou a atenção devido a essa cena. O carro atravessado na avenida foi arrastado pela carreta que conseguiu frear e depois de seis metros arrastou o veículo ali. No carro da autoescola, inclusive, haviam duas pessoas. Um aluno e um instrutor que não se feriram. O motorista da carreta, essa carreta que você vai vendo aí, que é modelo Scania, também não se feriu. Ficou no local, aguardou a polícia militar. Enquanto a isso, tudo bem. Prestou ali o socorro. Beleza. Mas o que chamou a atenção... O Matheus, enche a tela para mim, por favor. Dá uma olhada no retrovisor da carreta. Dá só uma olhada no retrovisor dessa carreta. Olha o que estava no retrovisor. A carreta estava em mau estado de conservação. Essa carreta aí chega a custar aproximadamente 140 mil reais. Mas estava sem o retrovisor esquerdo. E para compensar a falta do retrovisor, a falta ali, né? O motorista improvisou um espelho de banheira ali, de 20 a 30 centímetros. Você imagina só o estrago que esse motorista não poderia ter causado. O improviso feito ali no caminhão é passível de infração grave, conforme o Código Brasileiro de Trânsito. E é cabível a perda de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação e mais multa financeira no valor de R$ 127,69 até R$ 195,00. Para os militares, esse motorista aí, ele disse não ter visto o carro da autoescola que seguia no mesmo sentido, mas à sua direita da via devido ao ponto cego que existe ali entre o caminhão. Aliás, todos os carros têm esse tal ponto cego, né? Você não... tem um localzinho ali que você não consegue enxergar quem vem atrás. E aí, né? Você acaba, em quase todos os casos, se envolvendo em acidente. Mas o que chamou a atenção é isso aí, ó. O motorista, ele... Ah, eu não tenho dinheiro para comprar o retrovisor. Quebrou. Mas o que a gente pode fazer? Vamos fazer o seguinte? Vamos colocar ali, ó, um espelhozinho ali de banheiro. Já tá bom. É, um vidrozinho. Complicada a situação ali, né? Aí, meu querido, agora ele vai ter que responder por isso aí. Foi multado, porque está contra o Código de Trânsito Brasileiro. O tal do brasileiro, eu vou te contar uma coisa, viu? O brasileiro não tem o que fazer não, viu? É, essas gambiarras aí, é só aqui no Brasil que a gente vê. Só no Brasil. Pelo amor de Deus. Ó, vamos fazer o seguinte? Vamos falar de coisa boa? Eu quero falar pra você, você que tá aí acompanhando a gente, você que tá precisando de implante dentário. É, você, meu querido, você, meu senhor, minha senhora, que de repente tá com aquela dentadura, tá machucando, né? Aí a dentadura, você vai sorrir, a dentadura tá caindo, tá complicada a situação pra você? Seus problemas acabaram. Porque, ó, aqui em 3 de agosto você conta com a Oral Unique Implantes. É, profissionais capacitados pra atender você. Pode passar por lá, que lá eu garanto. Ó, eu assino embaixo, tá? Fala com o doutor Luiz Guilherme, ele vai atender você, toda a equipe de profissionais capacitados pra lhe atender. E, gente, hoje em dia o sorriso, hoje em dia não, né? O sorriso é o cartão de visita da pessoa. Você tem que tá bem. Então, passa lá na Oral Unique. Garanto que você não vai se arrepender, não. Roda o BT, vamos lá. Já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo, não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Tá aí, meu querido, minha querida. Oral Unique aqui na cidade de Três Lagoas, tá bom? Passa lá, fala o que você viu aqui no Pulseira. Beleza? Tamo junto. E olha, o mistério ronda a morte de uma adolescente de 15 anos na fronteira com o Paraguai. Parece que tem um fato novo ali no caso. A menina estaria organizando uma grande festa no dia 30. Teria, inclusive, criado um grupo nas redes sociais, especificamente, pra esse evento. O Eduardo Suede tem as informações, põe na tela do Pulseira. Vamos lá. Bom dia, Rodrigo, e bom dia a todos os nossos amigos do Pulseira de Prata. A morte da adolescente Luana Gonçalves, de 15 anos, que ficou desaparecida durante quatro dias em Ponta Porã, continua rodeada de mistérios. O que teria levado à morte e quais as circunstâncias dessa tragédia? Tudo segue sob investigação da polícia civil local. Um fato novo no caso surgiu. A menina estaria organizando uma grande festa no dia 30 e teria, inclusive, criado um grupo nas redes sociais especificamente para o evento. Segundo ainda, levantado por testemunhas que preferem não ser identificadas. Conforme o levantado pela reportagem, uma amiga íntima de Luana, que estaria em sua companhia, sabe o que houve no incidente. No dia do desaparecimento, aconteceu uma grande tempestade, onde Luana Gonçalves ficou dentro de um veículo com várias pessoas. Em um determinado horário, próximo de onde o corpo foi encontrado, ela teria saído em fuga do veículo, em meio ao temporal. No mesmo dia, Luana foi vista conversando com um policial paraguaio. Os dois estavam exaltados e discutindo muito. Todas essas informações serão repassadas para a polícia civil de Ponta Porã e também para o setor de investigação da polícia paraguaia. A adolescente foi encontrada morta em um pátio do shopping Planet Outlet. E a possível causa da morte e do falecimento, de acordo com os médicos florences do país vizinho, foi traumatismo craniando. Rodrigo. Tá certo, Eduardo. Muito obrigado pelas suas informações. Gente, não temos tempo mais pra nada. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Vamos nessa, amanhã, meio dia e meia, estamos de volta com a nossa pulseira de prata, com muita informação do setor policial, pra você de Três da Goz, pra você de toda a nossa região. Um beijo no seu coração. Fiquem todos com Deus, a gente se fala, a gente se vê. Tchau, tchau. Apoio, Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini 3770. Oral Únique. Por você, sempre o melhor.